Os Kaijus são monstros absurdamente fortes, e o Ben 10 tem um universo no pulso dele, tendo os alienígenas mais fortes de todo o Omniverso. Então eu tive a seguinte dúvida, quem venceria, os Kaijus ou o Ben 10? E é por esse motivo que eu resolvi fazer essa competição no Minecraft. Bom rapaziada, eu estou aqui no Minecraft já, e como vocês podem ver no meu pulso, eu estou utilizando o Omnitrix definitivo. Reza a lenda que esse era pra ser o Omnitrix mais forte de todos. É por isso que eu estou utilizando ele. E assim galera, aqui tem uma Shulker separada com diversos Kaijus, tendo um monstro mais poderoso que o outro. E pra decidir com quem o Ben 10 vai lutar, eu tenho a ajuda dos meus universos otários. Mentira, eu não vou ofender eles não, não vou ofender eles não. Meu Mano Terazo aqui tem 13 monstros, fala o número de 1 a 13. 9. Tá, o número 9 é simplesmente o Titanus Gojira. Agora vamos ver qual alien do Ben 10 eu vou estar utilizando pra lutar contra ele. Galera, pra ficar balanceado, eu fiz essa roleta mágica que vai escolher o alien do Ben 10 que vai lutar. Porque senão era só eu usar o alien X em todas as batalhas que o Ben 10 ia ganhar todas, né? Mas eu não vou usar o alien X a não ser se escolher, a não ser se a roleta quiser que eu use o alien X, né? Aí não tem como. Então demorou, rapaziada. Vamos ativar aqui o meu Omnitrix e já vou me transformar aqui no alien X, né? Porque a roleta escolheu o alien X e eu não posso falar nada, né? Aí foi a escolha da nossa roleta mágica. É só agora convencer o Béricos e a Serena pra conseguir estar utilizando o alien X. E perfeito, eu tenho o controle do alien X. Olha o alien X muito grande e bonito. E vamos colocar aqui o Kaiju que eu vou estar enfrentando. Que é o Titanus Gojira. E brum! Olha o tamanho desse monstro, galera. Olha isso, mano. Além dele ser muito bonito. Ó, tá, poxa, mano. Será que ele aguenta um tapa do alien X, galera? Vamos ver, vamos ver. Vou tentar lutar contra ele. Vamos lá. Toma, ele aguenta. Nossa, ele aguenta. Nossa, ele derrotou o alien X. Nossa, mentira. Nossa, galera, ele derrotou o alien X, mano. Cara, eu tô abismado, galera. Não, isso aqui pra mim foi absurdo. Ele derrotou o alien X, véi. Rapaziada, vamos estar testando a força que ele se mostra aqui, ó. Eu vou me setar, mano. Uma força 60. Só pra ver se com força 60 eu conseguiria derrotar esse monstro aqui, mano. Titanus Gojira. Vamos lá. E toma. Ah, com força 60 ele é derrotado, ó. Força 60, dois tapas, derrota ele. Mais mesmo... Ó, e ele fica aqui caidão no chão, mano. Mano, é muito lindo, né, mano? Esse daqui é muito lindo. Eu queria saber como eu faço pra tirar eles do chão depois, né? Porque senão meu monstro vai ficar... O meu mundo vai ficar cheio de monstro aqui, largado no chão. Mas eu acho que em algum momento ele deve desaparecer. Mas agora foi um ponto para o time dos Kaijus, galera. Porque, mano, ele conseguiu derrotar o alien X, galera. Que coisa absurda, véi. Eu nem sei o que tá por mim, então. Bom, como o time dos Kaijus ganhou... Alterazo, fala o número agora de 1 a 12. Número 1. Número 1. O número 1 é o Titanos Mossura. Não sei quem é, galera. Eu não entendo muito do Monstro Verso. Eu acho que é esse o nome, Monstro Verso. Eu só sei do Godzilla, do King Kong, do Mechagodzilla, que é do filme também. Mas eu não sei qual é esse. Eu tô ansioso pra ver quem é. Mas eu tô mais ansioso ainda pra ver qual vai ser o alien do Ben 10 que vai estar enfrentando esse monstro, cara. Porque depois disso, um alien X tomar um tapa, eu não sei o que pode acontecer, não. E caiu o Friar... Ai, coitado do Friagem, galera. Coitado do Friagem, véi. Ó, antes de tudo, eu vou invocar esse monstro antes, galera. E depois eu vou colocar o Friagem. Só pra não ter erro, ó. Tá o monstro aqui. Ó, ele... Ah, ele não é tão grande, galera. Será que dá pra enfrentar, mano? Eu não sei. Tá, virei aqui o Friagem. Tô no Survival e eu acho que o Friagem não aguenta, galera. Vamos lá. Nossa, e eu tô com o Friagem meio bugado ainda, galera. Vai. Nossa, um tapa. Nossa. Será que o Friagem Supremo pelo menos vence, galera? Vamos ver, vamos ver. Ó, rapaziada. Eu vou colocar aqui o Friagem... Eu vou com o Friagem Supremo. Tô aqui de Friagem Supremo e será... Não aguenta. Nossa, não aguenta, cara. É muito forte os bichos dos cajus, mano. Que isso, véi. Bom, e depois dessa mais uma vitória humilhante, o time dos cajus fizeram mais um ponto, velho. Se continuar assim, galera, vai ser 5x0 pro time dos cajus, mano. Os monstros é absurdo, é bizarros de forte. Tá, vamos lá, então. Terazo, você vai ter que falar o número de 1x12. Tô com o 2, né? Demorou. O 2 é o Kong. Daora, vamos lutar contra o Kong. Vamos ver qual o alien do Omnitrix vai conseguir enfrentar o Kong, galera. Cara, eu não sei se vai tankar, porque eu tô tendo aqui um choque de realidade muito grande. E caiu o Ratch. Vamos lá ver, é o meu alien favorito, tá? Ah, rapaziada, o Ratch tem que ganhar, mano. Ele vai sair mandando a real pra todo mundo, velho. Não tem como ele perder pro Kaiju, velho. Ele mandaria a real. Me transformei aqui no Ratch. Ele tem só uma hotbar de vida, galera. Nossa senhora. Eu acho que ele não vai tankar o Kong, não, mano. Coloquei aqui o Kong. Mano, olha como o Kong é louco, galera. Olha o tamanho do Kong, cara. Que bizarro, velho. Tá, vamos chegar aqui então. Ó, caraca, moleque. Que louco, velho. Vamos lá então, Ratch. Toma. Não dá. Nossa, não dá. Eu acho que esses monstros têm ataque full, mano. Não é possível, velho. Eu quero fazer um teste. Eu vou pegar aqui o Bill Minitrix do Ben 10.000, mano. Eu acho que eu vou ter que começar a pelar pra vencer isso daqui, mano. Eu acho que eu vou ter que começar a pelar. O Atômico X. Será, mano, que o Atômico X também vai tomar um tapa só do Kong, mano? Vamos ver. Se o Atômico X tomar um tapa só, mano... Ó, o Atômico X tá batendo, ele tira a vida do Kong. O Kong não tá dando dano no Atômico X. Ó, mas, mano, demoraria um ano pro Atômico X derrotar o Kong. É, e tomou um tapa só. Cara, mano, será que até os mais bizarros... Os mais bizarros aliens perdem também pro Kong, mano? Minion Tricks. Vamos lá. Vou pegar aqui o Minion Tricks. Vou usar o melhor, né? Que é o alien mais forte aqui do Minion Tricks. Mano, esse daqui é pra ser um Omnitrix absurdo, galera. Eu quero ver se ele derrota o Kong, mano. Vamos lá. Toma. Nossa! Mano, não tem como, galera. Os Kajus é muito forte, velho. Mais um ponto pro time dos Kajus. Cara, eu tô bobo. Eu tô bobo, galera. Tipo, eu esperava que os Kajus fossem fortes, mas, tipo, não tão fortes assim, cara. Que absurdo. Eu quero fazer um teste. E será que os Kajus lutam contra outro Kaju, mano? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar outro Kaju aqui. Será que eles vão lutar? Será? Será? Se eles lutarem, era a hora. Mas eu acho que eles não lutam, não, hein, galera. Ah, eu acho que eles não lutam, mano. Se eles lutassem, se eles lutassem, seria épico. Vou até colocar outro aqui só pra ver se eles lutam. Se eles lutarem, é épico, galera. Eles lutam! Eles estão lutando! Caraca, moleque! Que da hora, mano! Eles estão todo mundo lutando agora. Que louco, velho! Tá, mas deixa eu tirar isso daqui antes que vire bagunça, né, galera? Porque eles estão começando a destruir o meu mapa já. E, mano, mais um ponto pro time dos Kajus. 3x0. Se eles fizerem mais dois pontos, eles vão ganhar de 3x0. De 5x0 no Ben 10, mano. Vocês comentam aí também nos comentários se vocês acham que o Ben 10 perderia pros Kajus. Na minha opinião, o Ben 10 vence, tá ligado? Na minha opinião, ele vence. Eu acho que, sei lá, o Mernomossauro... Não, o Mernomossauro não tanca, né, mano? Pô, porque o bicho é muito gigante. Talvez um gigante tancaria. Mano, é isso que eu vou fazer. Vamos fazer o teste. Já abdiquei ali da roleta. Ô, meu mano Terazo, fala agora o número de 1 a 11, mano. 1 a 11? É, de 1 a 11. Vamos de 8. Tá, número 8 é logo o King Kong Bish. Nossa, é o King Kong com o machado, moleque. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. King Kong com o machado, galera. Se o Ben 10 não tava conseguindo derrotar o King Kong normal, imagina o King Kong com o machado, velho. Demorou. Vamos colocar aqui o King Kong com o machadão. Olha o braço dele. Meu Deus. E dessa vez, galera, foi o que eu falei. Vamos fazer uma luta de gigantes, então, pra ser justo. Virei aqui o gigante. Será que o gigante ganha, galera? Vamos lá, vamos lá. O gigante tem que ganhar. O gigante tem que ganhar. Vamos lá, o gigante tem que ganhar. Ó, eu consigo acertar ele aqui. Cara, eu acho que o gigante tanca, hein? Ó lá, eu acho que o gigante... O gigante tanca, hein? Caraca, o gigante é o único... Um dos únicos aliens que... É, tancou até certo ponto e depois ele já venceu. Ele já venceu o gigante. Ô, tristeza. Será que ele vence também o alien X, mano? Mano, eu vou até testar com outro alien X, galera. Agora, a minha ideia é descobrir algum alien do Ben 10 que derrota ele, mano. Ó, vou pegar aqui o estabilizador de formas. Vou virar aqui o sapien celestial. Cadê aqui, ó? Sapien celestial. Aqui, ó. Sapien celestial. Vou falar aqui com o Bericus e com a Serena pra tá pegando aqui o controle do alien X. E já vou virar, moleque, o alien X supremo, mano. Eu quero ver se o alien X supremo derrota o Kong, mano. Cara, é o alien X supremo. Não tem como ele perder pro Kong, véi. Então, vamos ver. Toma. Eu acho... Eles são imortais, galera. Eu acho que eles são imortais, mano. Não é possível isso, véi. Não é possível, galera. O Ben 10 não vai ganhar nenhum round, mano. Que isso, cara? Cara, mais um ponto pro time dos Kaijus. E se eles fizerem mais um ponto, eles são vencedor. E o Ben 10 não pontuou nada, cara. Eu já fiz desafios de Ben 10 versus animes. E o Ben 10 amassou os animes. Eu já fiz desafios com o Ben 10 e Pop Playtime, que foi bem disputado. Agora, Ben 10 e Kaijus, mano, não tá dando. O Ben 10 não tá clicando, cara. Não tá clicando. Mas vamos lá, meu mano Terazo. Me fala o número agora de 1 a 9. Não, na real. Como pode ser o último? Eu acho que é justo colocar o Godzilla, né? Aqui, ó. Evolver de Godzilla. Nossa, calma aí. Deixa eu derrotar esse Kong aqui, porque senão ele não vai deixar nós conversar. Fala aí, Terazo. Então, seria da hora se a gente colocasse o Kong contra o alien mais forte que existe. Mano, o alien mais forte que existe? Cara, cara, eu vou ter que apelar. Eu vou apelar, galera. Eu vou rufar a addon de Ben 10. Calma aí. Rapaziada, esse daqui é o meu mapa da série de Ben 10 que eu tô fazendo. E nessa série tem a addon exclusiva de Ben 10. Onde, se você vir aqui no Fanverse, tem um Omnitrix que é bizarro. Que ele é bizonho do bizonho. É esse daqui, ó. O Criativo Trix. O que que eu vou fazer? Eu vou tá colocando essa addon aqui no mundo que a gente tá jogando. Que, no caso, é esse mundo aqui, ó. Que tem a addon do Monstroverse. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui a Fanverse. Só pra gente ver se desse jeito o Ben 10 vai tankar, galera. Se o Ben 10 não tankar, cara. Eu não sei o que fazer pro nosso Menino de Ouro vencer, não, mano. Porque, pra mim, o Ben 10 é o Menino de Ouro. É intocável. Eu tô até tentando ajudar ele colocando o Omnitrix do Criativo. Pra ver se ajuda o nosso amigo Benio, mano. Porque até agora não tá dando pra ele, não, galera. Tá tomando a surra da surra, véi. Ó, coloquei a addon aqui no mundo. E agora eu preciso reiniciar o meu Minecraft. E lembrando, galera. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixa o seu like. Que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Que eu posto dois vídeos por dia. E vocês não perdem nenhum. E, cara, eu mereço o like. Porque eu tô gravando esse vídeo 2 horas e 16 da manhã. Eles vão falar. Crazy, por que você tá gravando vídeo nesse horário? É porque, galera. Eu sirvo na igreja que eu frequento. E eu dou aula pras crianças. Então, tipo, eu fiquei até 11 horas da noite lá dando a uninha pras crianças. E eu cheguei. Tive que arrumar o mapa, arrumar as adons pra gravar esse vídeo. Porque, mano, eu fiquei com isso na cabeça de fazer esse teste. Então eu mereço o like, né? Eu mereço. Eu mereço o like, né? Deixa o amém nos comentários também. Ah, amém, né? Amém, né, galera? Aproveitar esse tempo livre. Eu vou até mostrar, ó. Foi essa aulinha que eu dei hoje, mano. Uma aulinha bem bonitinha, galera. Pra as crianças aprenderem um pouco sobre a palavra de Jesus, né? Tá, beleza. Vamos abrir o Minecraft aí que agora eu já tô ansioso, mano. Porque eu quero ver se com esse Omnitrix, o Ben 10 consegue pelo menos ganhar um round, galera. Um round. E a lenda já está aqui no Minecraft. Criativo Tricks. Bom, aqui tem um alien muito roubado. Que o nome dele é o Criativo, galera. Mas pra eu estar enfrentando algum caju aqui, o Terraza vai ter que falar o número de 1 a 8, Terraza. Meu mano, caramba. Nossa, cara, eu não sei mais. Eu vou estar pegando o Mecha Godzilla. Porque ele foi o vilão final de um dos filmes do Godzilla King Kong, né? Que foi Kong vs Godzilla. Então eu vou estar colocando ele aqui, porque ele é bem da hora. E eu já vou estar utilizando também o Criativo. Que é o alien mais forte dessa Adam de Ben 10. E ele é 3 alien X bem poderosos. Eu já vou pra cima dele, galera. Porque ele tá destruindo todo o mundo. Vamos ver, vamos ver. Toma. Ah, ele derrota. Ah, derrota, né, galera? Não, não tem como, né? Eu já estranhei o alien X não derrotar. Então ele derrota. Eu acho que ele derrota todos, mano. Eu tenho quase certeza que ele derrota todos com um tapa só, galera. Eu vou até pegar todos aqui. Ó, vamos lá. Esse daqui é o Charge Godzilla. E vai tomar um só. Tomou um só, galera. Tomou um só. Vem aqui. Titano. Esse daqui é o King Kong com machado. Tomou um só também. Esse daqui vai tomar um só também. Nem vai clicar. Esse monstro... Será que clica? Vamos ver. Não clica também. Não clica também. É, galera. Nenhum monstro que eu colocar aqui vai tancar esse daqui, velho. Não tanca, né? Ele é bem bizarro de forte. Vou até colocar todos aqui só por desencargo. Mas, ó, não tanca, galera. É um tapa só em todos os mobs aqui. Em todos os Kaijus, mano. Olha isso. Um tapa em todos os Kaijus. Bom, galera. Mas assim, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Nesse confronto aqui não tem nem como falar, mano. O Ben 10 perdeu, tá ligado? Ele teve que apelar a pegar o Omnitrix do Criativo pra conseguir vencer. Sem esse Omnitrix aqui, o Ben 10 não venceria. Então, a vitória é justa para o time dos Kaijus, galera. E, bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comenta mais ideias pra gente tá fazendo um teste pra tá enfrentando os Kaijus. Porque eu quero tá vendo. Será que os monstros de Pop Playtime derrotam os Kaijus, mano? Eu acho que é uma boa a gente tá testando também. Mas é isso. Até o próximo vídeo.